O homem que diz tudo não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vá Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo eu não sou O homem que diz estou não dá Porque ninguém tá com quem Coitado do homem que cai Do canto de ossinha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandia de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo Não, eu só vou se for pra ver Não, eu só vou se for pra ver Não, eu só vou se for pra ver